Ele citou o Steven Seagal aí, falou, olha, apesar de eu não gostar muito do Steven Seagal, tal, fala um pouco dele, Roberto, onde que dói aí? Qual que é a... Não dói nada, eu sempre gostei muito de Steven Seagal, desde o começo, quando eu vi a primeira vez, e eu soube da história dele, eu conheci o time Seagal em Osaka, no Japão, pessoalmente, quando eu estive lá em 96, ele tem um dojo lá em Osaka, até hoje, que o filho dele, ele tem um filho também que é faixa preta em Aikido, chama Kentaro Seagal, né? O Seagal foi casado com uma mestre de Aikido, uma mulher, e ele conseguiu a graduação de sétimo dan, porque ele era casado com ela também, além das habilidades dele, ele tinha o aval do pai dela, que era o mestre dele, o pai dessa mulher que ele casou, que era mestre de Aikido dele. Então, ele era um legítimo, realmente, um praticante de Aikido de altíssimo nível. O problema do Seagal é que, quando ele foi para os Estados Unidos, ele se perdeu um pouco, né? Ele se perdeu um pouco, então, assim, muita bobagem, fala muita bobagem em entrevista, tal, e fica... Também eu entendo também que os repórteres também estão mal preparados, ficam fazendo armadilha para pegar o cara. Então, assim, ele teve rústicas com o Jean-Claude Van Damme, ele teve problema com o Chupinóris, ele teve problema com algumas pessoas lá pelas opiniões que ele dava, mas ele não estava errado em nenhuma delas. Tudo que ele falou dessas pessoas é verdade, né? Essas pessoas treinaram artes marciais, mas não eram budô, não eram do budô. Chupinóris era faixa preta de Tang Soo Do, que é uma arte coreana, que não é budô, é uma arte coreana. E o Jean-Claude Van Damme treinava um karatê misturado, um karatê europeu, assim, meio que sem pedigree, uma coisa meio esquisita, meio full contact, ganhou um campeonato quando era infanto, juvenil, e ficava espalhando para todo mundo que foi campeão europeu de karatê, uma mentira deslavada. O Cigal chega lá, o cara pergunta para ele, o que você acha do Van Damme? Ele começa a rir na cara do cara, né? Ele fala, olha, eu sei a história dele, acho melhor não falar nada. Não continua com essa pergunta, porque não interessa isso. Ele sabe que o Van Damme, que o Chupinóris, eles eram atletas de competição, eles eram pessoas que não têm a visão de um artista marcial sério como o Cigal era, entendeu? Então, assim, eu respeito o Cigal, e aí se você assistir essa última reportagem que ele fez com aquele karateka lá, aquele Jesse Wenkamp lá, que é o Karate Nerd, ele gravou duas matérias agora recentes com ele, ali ele está sendo ele, de verdade, verdade, ele fala grandes verdades ali, né? Ele fala que as pessoas ficam correndo atrás de graduação, ficam isso ou aquilo, mas para você desmontar qualquer tipo de argumentação dessas pessoas, basta perguntar quem foram seus professores. É verdade. Aí você desmonta o cara. O que que o Jean-Claude Van Damme vai falar? Treinou com o Funakoshi? Treinou com o Nakayama? Eu treinei com esses caras, de eu, Roberto, eu treinei. Então, assim, você tem um pedigree atrás de você, você tem uma tradição. Agora, o Chiknose treinou com quem? Ele era, ele era marina, era americano, ele foi baseado em Okinau, em Okinau ele aprendeu com coreano, que sabia estar no sudor, que ensinou para ele, capaz dele nem lembrar o nome do mestre dele, perguntar, tá? Porque não era pessoa do Budô, não era um cara que vivia do Budô. Então, eu consigo entender as coisas que o Steven Sigal quer falar, né? É que às vezes ele é meio duro nas palavras lá e o pessoal interpreta mal, né? É, eu sou muito fã dele, viu? Eu acho que ele é um cara... Eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito dele. Mas tem essas coisas. Eu gosto da arte marcial que ele representa também. Eu também gosto demais de Aikido. As pessoas não entendem Aikido e ficam falando um monte de besteira aí, né? Aikido e ficam falando um monte de besteira aí, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL